Caixa! Acabou! 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 Nossa! Caixa! 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 Olha o Agaçana tirada, velho! Caixa! Puta, velho! O cara não bate! Vai começar, hein? Esquece, velho! Cagueiro do Agaçana vindo pra cobrar, olha! Só pegou! Fala, minha família! Beleza! Hoje é dia de Vasco e Água Santa pela segunda fase da Copa do Brasil, moleque! Já estamos aqui dentro do Gramado de São Januário. O Vasco acabou de acabar o aquecimento aqui no campo. Daqui a pouco, bora pro jogo, valendo mais de um milhão e meio de reais. Como vocês todos sabem aí, a Copa do Brasil é muito conhecida por ter uma premiação muito grande por cada fase que os clubes passam. E se o Vasco e o Água Santa passar da segunda fase, quem passar leva mais de um milhão e meio de reais pra casa. Então o jogo vale. Além da classificação, muita grana, olha! O time do Água Santa saindo aqui agora do Gramado, olha! Torcida de Vasco já cometendo aquela pressão nos caras, né? Cantando arerê, o Água Santa veio aqui pra se... Vocês estão ligados, o clima já tá muito louco aqui em São Januário. Ingressos esgotados! Ainda tá faltando 20 minutos pra começar o jogo, ainda não tá todo lotado. Mas com certeza vai lotar, porque não tinha mais nada de ingresso pra vender. Promete! Se eu jogasse em São Januário. E o último a sair do aquecimento aqui, o Paê, olha! O último a encerrar o aquecimento no Gramado, o Dimitri e o Paê. Olha que da hora, galera! As organizadas, os bandeirões do Vasco chegando aqui, olha! Todos perfilados aqui, olha que louco, mano! E ali atrás, o símbolozão em geral! Chegando aqui em São Januário agora da torcida, mano! Olha que louco, velho! A bateria chegando, os homens estão chegando! Toma, teu chute chegou, filho! Esquece! E a pressão então dá, meu papai! É com essa pressãozinha aí que o time tá entrando em campo, moleque! Vasco e Agua Santa, olha isso, família! Olha o Paê que ferrou minha chuteira, minha chuteira! Mexa chuteira da puta! Lola, peraí, peraí que eu vou pegar chuteira! Peraí, peraí, peraí! Sério, papai! É leita, nós! Olha o espetáculo! Espetáculo! Jogo do Vasco é espetáculo! Olha isso, galera! Peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí, peraí! Olha aí, minha chuteira, galera! Peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí! É doido! Olha, minha mano! Você tá maluco, velho! Aí os dois capitães, olha! Vão ver a moedinha! Vasco saiu ganhando, hein? Vasco ganhou a moeda, escolheu esse campo aqui. Agua Santa começa com a bola, então o Vasco vai começar a atacar, olha! Pro lado das organizadas aqui! Olha isso, galera! Já voou a cerveja lá! Moça! Caixa! Caixa! Olha aí, senhor! Olha aí, senhor! Olha aí, senhor! Você tá maluco, galera! Olha aí, senhor! Caralho! Caralho! Ovo que tá! Vou passar sempre o Vasco de Carminha! Ovo! 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 Aneagram! 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 Ovo! Ovo! Aneagram! São Januário, meu caldeirão, vou ser o Vasco, você campeão, São Januário, meu caldeirão. São Januário pulsando, a arrepia não tem como, pulsando o São Januário, mas com o Agua Santa 0, que clima surreal, está pulsando o estádio. Ovo o IPF é sensacional, ovo o IPF, 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 ovo o IP Isso aqui é absurdo, tá? Isso aqui é a sua situação que tá fazendo, é absurdo. E que diferença faz ter um craque no time? Domínio de primeiro orientado do Payet. Chapada, meio gol. O Igor Vines pôs um pro meio da área e o Pablo Galdames só empurrou, mano. Craque, Dimitri Payet. Começando o ano de 2024 voando, mano. Que diferença absurda que faz ter um cara desse no time, cê é louco. Nossa! Côte! Olha que tu beckas! Olha que tu beckas! Cê é bom que tu beckas! Côte! E tem um piloto aqui, te beckas! Perdeu o Piranha do Verete! 2 a 0 para fomegar seu Januário! 15 minutos do primeiro tempo, derrete o Vasco 2, Agua Santa a 0, jogadaça do Vasco Coletivo! Olha o Paiê, Azul, olha o Paiê! Ai, 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 moleque, que batida! A chiqueirinha da Puma fica fácil, né, Paiê? Nossa, que travessão, velho! É, 41 minutos do primeiro tempo, Agua Santa assustou! Eita porra! Caraca, quase pegou na minha lata, moleque, chute do Paeê! É que desviou, moleque! Cezinho, velho! Quero desesperar lá! Ih, olha o Adson Manamano! Ai, 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 ai! Que chance de perder o Vasco agora, chance de matar o jogo! 45 minutos do primeiro tempo, escantei pro Vasco! Agora ensaiada! Ai! Gol do Agua Santa! Agua Santa diminuiu! Nos acréscimos, Neilton! 2 a 1, hein! Neilton também, chuteira da Puma! Diminui pro Agua Santa agora, 2 a 1! Gol! 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 E no lance seguinte, que eu acabei de falar que o Vasco perdeu a chance de matar o jogo! Se faz 3 a 0 aqui, liquida a fatura dentro de casa e já era! Deu chance no lance seguinte, Agua Santa diminui, Vasco 2, Agua Santa 1, gol do Neilton! E acabou o primeiro tempo, o gol do Agua Santa acabou o primeiro tempo! Os jogadores, o Vasco saindo aqui pro intervalo, mais uma torcida apoiando aqui, gritando, vamos ganhar a Vasco! Começou o segundo tempo e o Vasco vacilou, hein galera! Teve a chance de matar o jogo 3 a 0, deu mole, o Agua Santa diminuiu no finalzinho! Segundo tempo, com certeza o jogo vai fumegar, promete demais! Escantei pro Vasco! Nossa! Eita! Lance polêmico, hein! Verrete caiu aqui na área, lembrando que nessa fase ainda não tem VAR na Copa do Brasil! Sei não, hein, o que vocês acham? Verrete tá caindo ali, ó! Eita, treta aqui, ó! Treta, treta! Fechou o tempo, ó! O lateral do Agua Santa falou que ele tá se jogando toda hora lá, ó! Não tem VAR na Copa do Brasil, então não vai ter revisão! Ó, o Verrete tá pistola, moleque! Olha lá! O lateral direito vai falar que ele tá se jogando e que foi tentar cavar o pênalti ali, ó! Ele ficou louco! Olha lá! Olha lá, os caras segurando ele, olha aí, ó! Treta! Ó, dando de dedo no arco tá puto, filho! Empate do Agua Santa! Empate do Agua Santa, velho! A Agua Santa empatou o jogo, mano! Pesta da torcida dos caras que compareceram aqui em São Januário, vieram pro Rio de Janeiro, ó! Empate do Agua Santa em São Januário! 13 minutos, segundo tempo, empate do Agua Santa! Vasco 2, Agua Santa 2, vou te falar um negócio! O Agua Santa começou muito melhor no segundo tempo! O Vasco em 15 minutos não juntou nem uma bola no gol, só dava o Agua Santa! A torcida cantando aqui pra tentar motivar a equipe do Vasco, não teve jeito! Empate do Agua Santa, eu falei que tinha dado mole! Eu falei que o Vasco tinha dado mole, falei que o jogo é fomega e tá dando treta lá, ó! Nem vi o que aconteceu, mas tá dando treta! Mais treta aqui depois do gol do Agua Santa, lá, ó! Jogador do Vasco caído ali! Empurra, empurra lá, ó! Bola no homem, né? Bola no 10! Piton! Vai pra trás! Ai! Nossa, que defesaça, moleque! Caraca, que tubo do David, mano! Defesaça do Igor Vinhas, hein! Nossa, paia do céu, mano! Meu, olha o gol que ele perdeu, velho! Cara a cara, malandro! Ai, torcida do Vasco voltou a cantar aqui pra tentar empurrar o time, hein! Agua Santa no momento melhor do jogo! Olha, rapaz! Falta pro Vasco pra ir na bola! Ai! Nossa! Caixa! Boa do Agua Santa, virada, velho! Olha isso, mano! Agua Santa virou o jogo, olha a festa dos caras, velho! Cê é louco! Virada no Agua Santa, mano! Que jogaço da pega, velho! Olha aqui a torcida dos caras, mais feliz que tudo, olha! Cê é louco, mano! Inacreditável, velho! Que virada histórica do Agua Santa, cê é louco! Cê é louco! Cê é louco, mano! Inacreditável, velho! Que virada histórica do Agua Santa, cê é louco! Caraca! Olha o tempo de jogo, mano! 43 do segundo tempo, a virada do Agua Santa! Mano, inacreditável o que tá acontecendo aqui em São Januário! Vasco mandou no primeiro tempo, tava muito melhor! Fez 1x0 com 4 minutos no primeiro tempo, 2x0, tava muito melhor! Vacilou não, matou o jogo lá, o Agua Santa diminuiu 2x1! Voltou pro segundo tempo, amassando o Vasco! Só o time joga no segundo tempo, só da Agua Santa! 2x2, agora virada do Agua Santa aos 43 do segundo tempo, dentro de São Januário! Mano, inacreditável! O Agua Santa é o time da virada! O Agua Santa é o time do amor! É, e agora o torcido do Agua Santa aqui atrás, mais feliz que tudo! Cantando o Agua Santa é o time da virada, o Agua Santa é o time do amor! Falta pro Vasco, pertíssimo da área, pra ir na bola! Olha o empurra e empurra aqui dentro da área, olha lá! Caixa! Puta merda! Caraca! Olha o Gandula, olha o Gandula louco! Olha o Gandula maluco! Você é louco, mano! Lucas Pitão! Lucas Pitão! Lucas Pitão! Pitão! Que jogaço! Que jogaço! Você tá maluco! Gol! Treta no banco! É jogo grande! Vale classificação! Vale muito dinheiro! É treta no banco! Olha lá! Olha como é que tá São Januário agora! Olha isso, galera! Que jogaço! Inacreditável! O Vasco empata nos acréscimos! Vasco 3, Agua Santa 3, Treta no banco! A torcida enlouquecendo! Isso daqui é o que nós gostamos! Jogaço de Copa do Brasil! Ợ! Grime! Brime, Brasil! Cali! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a treta não acaba nunca A treta não acaba nunca Os caras do Vasquez foram comemorar Perto do Banco do Água Santa Os caras ficaram loucos lá Foram comer ali fora do campo E a torcida da Como Olha isso mano E agora vem da torcida do Vasco Cantar que o Vasco é o time da virada O Vasco é o time do amor E a treta segue rolando Olha lá O cara falando que quer jogar do Água Santa O árbitro expulsou sei lá quantos caras lá do banco Treta pesada ali fora de campo Você tá maluco mano Olha isso Tipo aí Ih, rapaz Ele deu Ai, 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 ai Volta do lado da área Dá uma louca Vai eu, homem, o 10 na bola Junto com o Pitão, autor do gol heróico 3x3 de gol de empate 2 na bola, aquela trechinha na barreira A barreira andando Esprezi pra tudo quanto é lado Os dois na bola 50 minutos do segundo tempo Nossa Mano do céu Vocês não fazem ideia do quão perto passou essa bola Cê tá doido Pressão total do Vasco Mais uma falta pro Vasco aqui no final do jogo Que pressão do Vasco no final, velho Toma Ai, meu, do céu, mano Cê é louco, velho Passou muito perto Final de jogo em São Januário E teremos decisão por pênaltis, moleque Depois de um jogo inacreditável Absurdo o que a gente viu aqui Nada melhor do que terminar nos pênaltis esse jogo aqui, velho Vasco 2x0 Agora a Santa virou 3x2 Vasco nos acréscimos, empatou Teve muita chance de virar aqui de novo Pressão total do Vasco no final do jogo Vamos pros pênaltis em São Januário Mano do céu Clima tensaço Tensaço aqui em São Januário Definido o lado das batidas Vai ser lá no gol de fundo No gol do placar aqui Os jogadores como são técnicas do Água Santa aqui Todos reunidos já Jogadores ajoelhados aqui Jogadores do Água Santa muito tensos aqui Vai começar, hein Vasco começa batendo Paê contra Igor Vinhas Esquece, moleque Que tranquilidade, meu filho Que tranquilidade, francês, tô zoando Zagueiro do Água Santa vindo pra cobrar Olha vai a pressão de São Januário Primeiro do Água Santa Só pegou Pegou, Leu Jardim, fenômeno Fica Lucas Piton, segundo do Vasco O autor do gol de empate Autorizado, Piton Cate Jogador do Água Santa vem Toma, Libaia, da torcida Segundo do Água Santa Nossa Leu Jardim acertou o canto, mas foi muito bem batido Vasco 2x1 Terceiro do Vasco Ai, 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 ai Igor Vinhas do céu, velho Quase que ele pega Dele Regrafou onde já bateu E o Gordiano acertou o canto A bola passou por baixo, velho 3x1 Vasco Terceiro do Água Santa Cai na trave Na trave, velho A galera, a galera, a galera Quarto pênalti do Vasco Berrete, o artilheiro Se fizer, acabou Berrete já fez o segundo gol do jogo Tá no pé dele Se fizer, acabou O Vasco está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil Caixa Acabou Acabou Eles foram em Gordias, olha lá Eles foram em Gordias, moleque Vasco classificado Vasco classificado para a terceira fase da Copa do Brasil Olha os gandula Os gandula estão como Olha os gandula do Vasco Que isso, reunião já Calma, comemora Vai para a galera Volta o Olímpico e tudo Depois fala Olha o Berrete Berrete está falando para caramba do Léo Jardim Verrete reuniu geral ali Classificação heróica Léo Jardim O herói da classificação hoje O herói hoje Léo Jardim vai lá agradecer Agradecer aos céus, Léo Jardim O herói da classificação do Vasco O Paeio esperando aqui para cumprimentar ele Festa da torcida Festa da torcida do Vasco E São Januário São Januário pulsando agora Classificação emocionante Léo Jardim O herói Agradece muito Recebe o abraço do Paeio Que jogou demais também Fenômeno Crack Olha como é que está o São Januário galera Isso aqui é absurdo Isso aqui é futebol brasileiro O Paeio vem agradecer a torcida aqui agora O Paeio agradeceu a torcida E compareceu Lotada a São Januário São Januário lotada Olha isso mano Olha a saída dos jogadores do Vasco O Paeio saindo aqui Agora é classificado Lembrando muito o Léo Pereira também O Paeio aqui galera Do nosso lado Olha o Jardim final do jogo Aqui dando entrevista O herói da classificação do Vasco hoje O Léo Jardim O herói da classificação do Vasco O Léo Jardim saindo agora É o Jardim saindo aqui Tô com a torcida cantando É o melhor goleiro do Brasil Jardim Imagina essa sensação Surreal Na moral, inacreditável o que a gente viveu aqui hoje em São Januário Surreal o que aconteceu no jogo hoje Virado, o Vasco abriu 2x0, estava muito melhor, não matou o jogo O Agua Santa virou para 3x2, nós 43 no segundo tempo O Vasco empatou aos 50, perto de 50 Foi para os pênaltis e o Vasco se cacicou com o Leu Jardim pegando pênaltis, caramba Vê essa surreal da torcida, mano Tudo que um jogaço, um jogo gigante pode ter acontecendo nesse jogo hoje Várias expulsões também, muita treta, moleque Não faltou nada, espetáculo absurdo A gente cobriu tudo de dentro do campo para vocês Imagens exclusivas que vocês só veem aqui no canal do Gozo Com certeza, uma das classificações mais emocionantes da história do Vasco, moleque Vasco classificado para a terceira fase da Copa do Brasil Ganhou mais de um milhão e meio de reais agora, espera o adversário da terceira fase Não tem sem voz, emocionante demais estar aqui dentro Queria agradecer a Bete Nacional mais uma vez, minha patrocinadora Patrocinadora de Vini Júnior, Tiaguinho Galera toda, de confiança demais Se você não criou sua conta ainda, só entrar lá no site da Bete Nacional Dá uma moral, cria sua conta lá para ganhar um trocadinho Fazer uma renda aí para o futebol Super desconfiança, seguro, pode confiar Rapaz, que jogaço Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo Pegamos tudo de dentro do campo para vocês Com exclusividade aqui no canal do Gozo Então se você gostou, deixa o like Fortalece demais o meu trabalho, não custa nada Você se inscrever no canal também, ativar o sininho Para não perder nenhum vídeo do Gozo Aparecer todas as notificações aí na sua tela Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like E é nóis Emocionante Estou sem voz, mas o Vasco está classificado É Gozo neles, nos estádios Até a próxima, fui! Caraca, confusão aqui galera, ó Confusão na saída dos jogadores aqui, ó Calma, calma Você aí o confusão? Calma, calma Você aí o confusão? Que compra, que compra? Você aí o confusão? Vamos lá Um garotinho, um garotinho Um garotinho A saída do fusão aqui, ó O ideal tá louco ali, 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 ó